A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A compreensão bíblica de corpo e alma é diferente da concepção de Darwin ou da psicologia evolucionista. Ela inclui uma outra dimensão da missão animal além da procriação, sua natureza transgressora. Às vezes, momentos de transformação requeram um espírito transgressivo. Transgredir é um processo. E o momento em que nos voltamos para outra direção marca um novo segmento de nossas histórias individuais e coletivas. A natureza de toda a experiência espiritual é a tensão constante entre duas preocupações opostas, preservar e trair. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este seria um mundo de menos interdições desnecessárias e de melhor qualidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL This is Akadosh Baruch Hu